E aí, gente? Tudo beleza? Então, beleza, mais um vídeo começando aqui no canal. Hoje eu trouxe pra vocês o... reformando o meu quarto, né? Hoje eu vou colocar papel de parede, eu comprei o papel de parede assim, ó. Lindo, que eu tô querendo faz tempo, só que eu não encontrava aqui na minha cidade. E eu encontrei dessa vez, então estou amando. E aí eu coloquei enquete lá no meu Instagram, caso vocês não me sigam, corre lá, é arroba.radijamuara. Eu tô divulgando todo dia a pessoa que mais interage, que mais comenta as minhas fotos, que responde direto. Tô divulgando um por dia, então corre lá pra me seguir, você pode ser divulgado por mim. É arroba.radijamuara, tá bom? E nós, gente, o primeiro prático se virou no celular. Então, corre lá pra me seguir que eu sou muito legal, tá deixando aqui na descrição. Vou tá deixando também na descrição o canal da minha irmã, que a minha irmã também tem um canal no YouTube. Vou tá deixando aqui na descrição pra vocês verem lá. E é isso, gente. Então, bora lá pra gente colocar o papel de parede no meu quarto. Vou mostrar pra vocês qual o papel de parede que é. E vamos deixar a meta aí nesse vídeo de 3 mil likes, tá bom? 3 mil likes eu trago depois pra vocês o tour. Depois do quarto estar pronto, porque eu já fiz um tour pra vocês, só que o quarto ainda não tava pronto. Tava sem papel de parede. Tava sem meus quadros, tava sem nada. Tava cru, isso ainda. Mas aí eu faço o outro depois atualizado, mostrando ele pronto realmente. E é isso, deixe o like, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Se tá assistindo vídeo quase todos os dias, então já se inscreva e siga lá no Instagram, tá? Então é isso. Bora lá pra gente colocar papel de parede no meu quarto, que eu tô muito ansiosa. Papel de parede é tudo que eu sempre quis, gente. Aurelha linda. Bom, gente, então é esse o papel de parede que eu vou colocar no meu quarto. Eu já falei, né, com vocês, já mostrei. Tô fazendo vlog desse dia também, de comprar e tal. Então é isso que eu vou colocar no meu quarto. Olha só que lindo. Então é isso. Bora colocar então. E eu espero que dê o tamanho, né, porque eu comprei 10 metros. 5 metros nesse, 5 nesse. E eu acho que vai dar sim, porque a parede é pequena. Mas se não der, eu vou lá, busco mais e termino de colocar outro dia. Porque hoje não tô em coma, mas eu vou lá buscar. Mas é isso. Vamos ver como vai ficar. Tô super ansiosa e vai dar certo. Espero que dê certo, né? Ficaria assim, ó. Vai ficar assim, né? Bom, gente, eu vou primeiro tirar minha cama daqui, a cabeceira. Vocês só veem que tá bem, assim, tá? Por isso que eu quero colocar logo, porque tá muito... Pelada essa parede. Então bora então dar um jeito nela, né? Pronto, tirei. Agora eu vou pôr a escada. Não vou mais ficar falando aqui com vocês, senão vai acabar tirando a minha atenção. E é difícil colocar, faz bolha. E aí, então, vou pegar a escada, colocar aqui. Começar a colar e vou deixar vocês acompanhando aí comigo com uma música. Porque se eu ficar conversando com vocês, eu vou acabar desconcentrando. Vai fazer merda aqui na minha parede, né? E é isso que eu... É uma coisa que eu não quero. Então eu vou... Coisa... Aqui... Ai, tô com essa louça. Eu vou pegar a escada, começar. Vou medir também, né? Aqui. A parede pra ver quanto... Quantos metros que ela tem. Pra ir cortando o papel de parede certinho. Vou medir com esse trezinho aqui, ó. Que é a única coisa que eu achei aqui em casa. E ele só tem 1,50m. Mas vai dar certo. Então bora lá, então acompanha comigo. A gente vai deixando o like aqui. Se inscrever no canal se ainda não é inscrito. E me seguir no Instagram. Arroba Radio Gelulara, tá bom? É isso. Um beijo. Bora lá começar. Ignora a iluminação. Porque eu sou chonga, né? Em vez de eu ligar a luz da penteadeira pra iluminação. Acabou, eu não ligo. Agora eu liguei. Mas é isso. Eu vou acabar apagando a luz. Porque são muitas. São 8 lâmpadas. Dá muito calor. Então vocês vão ver que a imagem é um pouquinho meio assim... Escurinha mesmo, tá? Porque, gente, tá calor demais. E é isso. Então bora lá, então. Começar a colocar o papel de parede. Na minha parede. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Atualizações aqui pra vocês, gente. Gente, é muito difícil colocar. Porque eu fiquei enrugado, ó. E é bem difícil. E eu já vi que 10 metros não vai dar. Porque esse é o último rolo e já vai dar, tipo... Isso aqui pra na parede já é 10 metros, entendeu? Aí quando ele fica pra baixo, aí acaba. Olha só isso, tá vendo? Isso é 5 metros. E eu comprei dois rolos de 5 metros. Então não vai dar. Vou ter que deixar pra terminar amanhã depois, quando eu terminar de colocar. Porque ainda tem só mais um rolo, que vai dar também, assim, duas fileiras, igual deu aqui. E aí vai faltar bastante ainda pra eu terminar. Mas tá difícil aqui. Eu até marrei o cabelo, tá calor. Coloquei óculos pra enxergar tudo, né? Porque eu sou míope. E eu espero que dê certo no final, né? Que vale a pena. Mas eu tô gostando. Olha, eu tô imaginando aqui o meu cenário. Olha que lindo. E é isso, gente. Tá bem difícil. Não tá fácil, mas vou conseguir. Daqui a pouco eu volto aqui. Porque se eu for mostrar pra vocês, ó. Tudo, tudo, tudo. A gente vai passar aqui o dia inteiro. Vocês assistindo aqui o vídeo. Mas é isso. Então daqui a pouco eu volto. Porque tá me dando trabalho, viu? Mas tá ficando lindo. Esse daqui eu já coloquei, ó. A cor sem nenhuma bolha. Então fica esse aqui, né? Aí fica bem difícil deixar sem bolha. Mas tá dando certo. E vamos lá. Daqui a pouco eu termino. Graças a Deus. Ou não, né? Porque eu vou terminar só muito quando eu comprar mais. Mas é isso. Gente, seguinte. Faltou o papel de parede, ó. Tá vendo? Acabou. Dez metros não deu. Eu usava que ia dar. Então amanhã eu vou buscar mais pra terminar. E aí amanhã eu termino o vídeo, então, pra vocês. Faltou eu colocar nessa parede, nessa parte aqui. E ali, ó. Tá vendo? Mas amanhã eu já providencio, né? Até porque eu tenho medo de acabar. Então amanhã cedo eu tô lá buscando mais papel de parede. Vou ter que comprar, acho que, mais dez metros pra dar. Mas eu tô amando. Olha só. Voltei pra minha parede com triângulos. Que eu amava na minha outra casa. E voltei, né, bebê? Voltei. Só que agora é mais delicadinho. Mais clean, né? Porque eu vou até dar preto, cinza, rosão. E agora é mais assim, princesa. Ai, tá lindo, gente. Então amanhã eu volto aqui pra mostrar pra vocês o resultado final. Aqui estamos nós no dia seguinte. Eu tô toda derrotada, gente. Só ignoro. Acabei de tomar um banho. Eu tava toda maquiada, toda linda. Mas tava um calor. Falei, ai, não. Vou tomar banho. Vou tirar esse reboco da minha cara. Tomei um banho. Daqui a pouco eu vou tirar o mega. Então meu cabelo tá até sujo aqui. Porque eu nem lavei. Mas, enfim. Comprei aqui. Ignore a sacola. Porque não é a sacola de onde eu comprei, tá? Porque ela é sujibão. Não, eu comprei aqui. Mas, enfim, gente. Esse aqui é uma loja de acessórios. De tiara. Muito linda. Mas quem quiser também já faz uma mochila aqui, né? Mas aí eu fui e comprei mais dois rolos de 5 metros. Porque só tem 5 metros. Não tem demais. Eu queria demais. Mas, enfim. Só tinha 5 metros. Eu comprei mais dois rolos. E quase que eu não consegui comprar. Chegando a loja, a gente ficou procurando um tempão. E conseguiu achar esses dois últimos, gente. Então, ó. Foi sorte, viu? E agora eu vou terminar de colocar na parede, então. E é isso. Mais dois rolos aqui pra conta, né? Mas, então, é isso. Agora, bora terminar de tomar essa parede que tá só o pó. Uh, olha isso. Tá muito feio. Então, daqui a pouco eu volto. Bom, gente. Estamos no dia seguinte. Terminei de colocar o papel de parede. Tá muito lindo. Coloquei meus quadros também. Mas vai sair pra vocês um tour pelo meu quarto. Então, se vocês querem ver o tour, deixa 3 mil likes nesse vídeo que eu vou trazer o tour pra vocês, tá? Não vou mostrar agora como tá. Porque eu vou deixar pra mostrar no tour. Sério. Tá muito lindo. Tá, tipo assim. Perfeito. Tu quer me seguir no Instagram, já vi um spoiler, né? Então, se você ainda não me segue, corre lá pra me seguir, que é arroba.radigiluara. Tá aqui embaixo. Sério, gente. Meu quarto tá muito fofo, muito lindinho. E aí, 3 mil likes nesse vídeo. Minha boca tá branca. Eu trago pra vocês o tour, tá bom? Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixa o like aí pra mim, então. Se inscreva aqui embaixo, se você ainda não é inscrito. E me siga no Instagram, que é arroba.radigiluara. E também se inscreva no canal da minha irmã, que eu vou estar deixando pra vocês na descrição, tá bom? Então, é isso. 3 mil likes eu trago pra vocês o tour pelo meu quarto, tá? Coisa mais linda do universo, viu? Um beijo e tchau, tchau.